O dízimo é a entrega, é a devolução a Deus daquilo que Ele me deu. Uma porcentagem daquilo que Ele me deu. Numa comunidade, numa paróquia, como a nossa, o Menino Jesus de Praga, o dízimo, nós damos três dimensões ao dízimo. A entrega, a devolução do nosso dízimo numa paróquia, o dízimo tem uma dimensão social, ajuda aos pobres, aos necessitados. A comunidade pode ir ao encontro daqueles que são menos favorecidos. Outra dimensão do dízimo é a dimensão missionária e pastoral. Com o dízimo, nós podemos investir na catequese, nós podemos investir na formação dos agentes, enfim, o dízimo, com ele, nós podemos fazer com que o Evangelho possa chegar às pessoas. Outra dimensão, a terceira dimensão, é a dimensão religiosa. Com o dízimo, nós podemos construir, fazer reformas na igreja, edificar a casa de Deus, a manutenção do ministro. Então, é para isso que serve, que tem destino, destinação do nosso dízimo. Então, procuremos ser ali onde você mora, ali onde você participa das celebrações litúrgicas, onde nós estamos engajados, na nossa paróquia. É ali que eu devo entregar o meu dízimo na minha comunidade, na minha paróquia. Convido você a vir conosco e ser dizimista na paróquia do Menino Jesus do Pará.